Música E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui novamente jogando Formiga Craft Estamos logo no Nether Logamente Estamos agora no Nether E é o seguinte pessoal O objetivo é Explorar Minerar na realidade Obsidian E eu já achei obsidian onde tem obsidian Certamente Então vamos pra lá Peguei aqui minha picareta de diamante Estou com maior medo da bexiga de perder ela Medo é pouco Estou com receio da bexiga mesmo Tá feio o negócio Então vamos lá Vamos primeiramente minerar um pouquinho aqui Pra conseguir mais um bloco no mínimo Mais um bloco não Mais um stack No mínimo Dessa pedra vermelha Por mais um pouco Porque Tem o ghost lá Que ele fica jogando aquela bola de fogo E aí Como que a gente pode dizer Aquela bola de fogo Ela acaba com a nossa escadinha Que a gente faz Então Vamos lá Eu fiz ali o cercadinho Pra ver se os bichinhos Nasce tudo ali dentro Mas parece que eles estão conseguindo escapar Ou sei lá Eu Porque tem uma grande quantidade Pra fora É porque o ghost também ficou dando Tiro aí A vontade E aí Descipou o pessoal E tal Então vamos subir aqui Novamente Vamos lá então minerar Vocês estão me atrapalhando Vocês estão me atrapalhando Vocês sabem né Seus pigmen Então vamos lá minerar Obsidian Aqui bonitinho Obsidian está ali Naquela ponte Nossa Tem bicho até aqui Eu poderia ter tacado você na lava né Vamos tentar Vai Aí já tinha um Ali Ali que está O nosso Ali ó E tem aquele negócio de ghost Eu vou verificar aqui Ele está adormecido Eu vou verificar aqui Se tem alguma coisa Fazer com ghost A sala do tesouro A sala da fortaleza Fazer uma postão de cura Relógio Uma maçã donada Pepita de ouro Não Então não Então É Então vamos então Acabar com Esse Esse negócio do ghost Aqui Ele já está enchendo A nossa Paciência Olha lá Será que está destruindo Destruímos Aê Beleza Destruímos então O spower do ghost Agora vai ser Tranquilamente Para a gente subir E descer aqui A vontade Desde que esses bichos Não nos atrapalhem E aqui Está o obsidian Para a gente Coletar Nossa Tem um bichão gigante Aqui O lava Groomer E tal Conforme a gente Vai bater nele Ele vai se transformando Em bichinhos Mais pequenos Mas por enquanto Ele já se transformou Parece que ele está menor Olha lá Ele se transforma Em bichinhos menores E tal Bem Eu vou Por Precaução Eu vou destruir Essas spowers De De pigman Porque Se acontecer qualquer coisa Ferrou Então Eu não quero Que aconteça Algum problema E tal É Tem seis Bem É Vamos lá Vamos Coletar Apenas três Três É Obsidian E é o seguinte Pessoal O segundo objetivo Aqui no Nenter É fazer um portal A gente já fez Então Vamos riscar Esse objetivo Porque Eu vou deixar Ele por último Eu tenho Três pedras Apenas Vamos esperar Um pouquinho Vamos então Tentar fazer Esse objetivo Logo Logo Que a gente Finalizar Esse daqui Então Vamos Colhendo aqui O nosso Obsidian Com a nossa Picareta de Diamante Tranquilamente Sem pressa E longe Dos pigmen Que eu considero Vocês pigmen Como Amigos Eu falo Irmãos Mas irmãos É ser meio Intonante Então vamos lá Temos seis pedrinhas De obsidian Olha que legal E vamos coletar Ali Vamos ver Vai uma Duas Três Depois Uma Duas Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vai dez Pedras De obsidian E eu só tenho Só Seis Vou derrota Então precisaria de mais Vamos ver aqui Quantas pedras A gente consegue pegar Olha o risco Que eu estou Olha Olha o risco Que eu estou fazendo Que é só um Só de De fundura Isso Beleza 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 pura Vamos lá Agora Vamos resgatar Mais esses Dois Ou três Obsidian Não sei Como que está Aqui Vamos lá Vamos lá Colhendo a obsidian Nananana Depois eu acho que vai ser lava Ou não Vai ser obsidian mesmo Vai ser obsidian Então vamos ter nove obsidians Vai faltar uma Eu acho Creio eu Que vai faltar uma Porque como já tem um portal Não pode fazer o segundo Pelo que eu sei Vamos fechar aqui um pouco Para evitar Sei lá Qualquer Derramamento De lava Vamos lá Vamos lá Então pessoal O objetivo De colher obsidian A gente conseguiu Eu vou começar A montar aqui O portal Um Um Dois Sai pigman Sai pigman Três Um Nossa Está muito grande Está Está Óbvio Que está Errado Vai ter que Coletar duas pedras E essa bosta desse carinha aqui Tentou me empurrar Esse aqui é em cima, não é aqui embaixo Então acho que vai dar 9 pedras eu creio que dê É quase certeza que vai dar Mas vamos Vamos fazer isso aqui Proteger-se Ah, isso 3, 4 2, 3, 3 4, ali né Então é ali, ali e aqui Pronto, não, tá errado É duas pra cima 1, 2, 3, 4, não é? Não, 1, 2, 3 Será que não, é maior É um maior pra cima Tá feio, vai faltar uma pedra mesmo Olha, cara Ah, cara O cara passa na minha frente Eu tô com medo de bater nele Porque daqui pode bater nele Então Aí prensa, morrer aqui Que legal seria, né? Vamos lá Pegamos mais uma Pedrinha de obsidian Novamente Mas daí o portal A gente vai deixar por último Vai ser um objetivo extra Mais extra do que tudo Porque, né? Olha só Esse daí é o tamanho do portal Tá certo Vai faltar uma pedra Depois a gente vê essa pedra Vamos primeiramente Fazer uma coisa interessante aqui Que é tapar essa lava Isso ficou escuro aqui pra caramba Depois vai ter Tem o tocha, ainda bem Então coloque a tocha Coloque a tocha Beleza, pessoal Então Esse foi o vídeo Da gente minerando obsidian Quase fazendo um segundo portal Vai ser o nosso próximo vídeo Então Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Agradecendo a todo mundo Que assistiu Então Se você gostou Se inscreva no canal Clique no gostei E joinha Para divulgar o vídeo Também para ajudar a divulgar Adicione esse vídeo A sua lista de favoritos E até o próximo vídeo, galera Fui Comentem E até o próximo